Eu Choro Tanto Eu Me Procuro E Não Me Encontro Em Sua Vida E Vou Dizer Por Quê Você Está Distante Do Meu Amor Mas Estou Presente Aonde Você For Amor Queria Estar De Novo Junto De Você Mesmo Que Fosse Um Minuto Só Porque Querida Ainda Gosto De Você Música Música Se inscreva no canal Você está distante do meu amor Mas estou presente aonde você for, amor Queria estar de novo junto de você Mesmo que fosse um minuto só porque Querida ainda gosto de você Mesmo que fosse um minuto só porque